Isso aqui é o pé dele, tá? Aqui é a esporinha dele. Tamanho da espora, né, meu sogra? Pois é. Brincadeira. Olha a cabecinha do bitela. Essa é a asa do bichinho, hein? A ponta da asa, Sam. Olha, vocês viram o frango com cabeça, com pé. Agora ele sem o pé, sem a cabeça, tá? Daqui a pouco já vou abrir ele. Vou abrir, vou tirar, vou limpar tudinho e vou preparar, passar uma água quente, temperar ele bem temperadinho, pôr numa panela com óleo bem quentinho. Está aqui o pé, está aqui. Bonito, né, mamãe? É grandão. Gostou o dever? Bom demais. Já vai abrir, minha sogra? Já. Tá? Ô... Daqui a pouco a gente está a beber frango. Agora, esse aqui é o pesado, tá? Porque tem que fazer força. Teliane, pega pra mim o martelo. Essa aqui é a parte mais dura? Essa aqui é a parte mais dura. Ó. Tá. Essa aqui é a parte mais dura. Tá. Essa aqui é a parte mais dura. Tá. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vasilha é minha, né, amor, porque você falou tem que levar, né? Você já virou o testículo dele? Uns tem ele pra fora. Grande, né, mas só. Olha, não pense em que é ovo não, é frango macho, tá? É, esse aí que tira quando capa, né, minha sogra? É. Quando capa o frango, tira esse. O que que tem mais aí dentro, minha sogra? Só uma estripa agora. Olha aí. Essa amarela é gordura? Essa amarela que é gordura. Tem que tirar bem com cuidado, né, pra não... E aí E aí A gente vai pegar pra frente, balançando pelo outro. Ninguém aguenta ficar em casa há muito tempo. Só a Dona Ana que não quer nem visita, adeus cai. Só a Dona Ana que não quer nem visita, adeus cai. Correndo. Ontem sentemos lá na frente um pouco. O tamanho da moeda dele. Agora a parte mais difícil é tirar o... ... 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